Beleza Brinhar nas águas dos igarapés Ouvir pássaros cantar Por entre as flores dos jardins Quero ver-te Sempre verde Amazônia do meu coração Amazônia do meu coração Quero ver estrelas guardadas pelo azul Com o sol do mundo de Deus e Jesus Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil Cidade que emergiu por força natural da terra dos naulas Em seu contexto, as múltiplas vertentes de expressões culturais Influenciadas por seu maior santuário O encontro do rio Moa com o rio Juruá Vindo da terra dos incas O vale do Juruá fica localizado na densa floresta amazônica E Cruzeiro do Sul, uma força motivadora do surgimento de múltiplos talentos artísticos Com notória efervescência nas décadas de 70 e 80 Na área musical, destaque para Alberan Moraes Cuja influência trouxe para a cena o seu irmão Alberto Louro Alberto Louro projetou-se no cenário cultural como músico, compositor, instrumentista e intérprete Foi um bom filho, excelente irmão, esposo e pai Professor, ator, fotógrafo e de uma vida social ativa Além de um amigo muito atencioso Falar a respeito do meu amigo Alberto Louro Como chamava carinhosamente, né? Chamava Albertinho Alberto Louro era um grande amigo Grande companheiro Fizemos na época de adolescência Fizemos as nossas traquinagens Como todo adolescente faz Numa certa época lá Nós entramos num festival E essa música foi bolada na casa de um senhor de idade Lá por nome de Gadelha E o nosso amigo Louro Mais o neto O Si Eu Éden do Nuca Bolamos essa música aí Por nome vida E essa música O Louro foi uma música feita muito rápido em cima do festival Pelo que eu ainda me lembro faz muito tempo Isso foi em 81 E depois do festival que nós conseguimos vencer em segundo lugar Nós pegamos o prêmio desse festival E fomos para um bar de um amigo nosso Por nome de Nélio Guimarães Muito conhecido lá em Cruzeiro do Sul E por lá nós torramos esse dinheiro Numa sinuca Comendo conserva Que era o que não tinha mais o que fazer À noite O Louro ele tinha uma visão muito boa Assim das coisas Do ser humano Da floresta Do meio ambiente Ele tinha uma ligação Uma conexão muito boa com tudo isso E ele traduzia isso nas palavras dele Nas poesias Nas composições dele E ele disse-me assim Neto Eu fiquei sem inspiração hoje Para fazer uma música Então eu peguei um gato Um cachorro E um rato E botei dentro de um balaio E tranquei E os três Ele ficou marcado Nas nossas lembranças No nosso coração Sabe Ficou marcado nas nossas vidas Uma mensagem que ele deixou para todos nós Emociona falar dele porque Mais que um amigo Um irmão Um irmão querido Que foi Que foi O corpo Mas que em espírito Ele está sempre aqui Próximo de nós Eu conheci o Alberto Louro Em Cafelândia Interior de São Paulo Quando eu fui estudar Agropecuária E ele também Veio do Acre Nós nos conhecemos Ficamos muito amigos O Alberto Louro Era sinônimo de amor De natureza O olho dele Transmitia amor Transmitia bondade E fizemos muitas músicas juntos Uma música que a gente tocava muito Era essa aqui Que chama-se Num Toque Qualquer Eu tive na minha vida Algumas oportunidades De estar ao lado do Louro Cantando Em vários palcos Em vários festivais Então foi uma história marcada De muitos encontros De muitas idas De muitas vidas Mas também de muita arte De muita música De muita cultura Mas tive ele Como uma das pessoas Que me influenciou Que me ajudou A ser o artista Que hoje eu sou Como secretário de cultura Do município de Cruzeiro do Sul Nós tivemos o prazer E a honra De criar Naquela cidade Uma homenagem A maior honraria Que um artista Pode receber Que é a comenda Do mérito cultural Lins Sampaio Foi um grande amigo O Louro Até tocou várias vezes Em vários shows Ele, o Alberan Irmão dele Era gente boa O Louro Deixou muita saudade De Cruzeiro do Sul Era uma pessoa Muito humilde Era uma pessoa Excelente O Louro Tinha total liberdade Na minha casa Ele ia na minha casa Às vezes Eu e minha esposa Não estávamos Mas ele conhecia Nossos filhos Ele ficava lá Gostava de ir lá Ficava lá Conversando com nossos filhos Eles lançaram O Naozaquiri Eu fiquei realmente Bastante impressionado Com o trabalho E é um trabalho Assim que eu tenho Até hoje Como um grande trabalho Aqui do Acre Acho que é um trabalho Que eu posso levar Para qualquer pessoa No Brasil inteiro No mundo inteiro E dar como presente E vai representar Muitíssimo bem A arte acreana E o festival da canção Cruzeirense Ele era tão famoso No Juruá Assim como o FAMP Era famoso Aí em Rio Branco E a presença Do Loro Foi muito gratificante Era muito gratificante Porque ele enriquecia O evento Com as suas belas músicas O Loro Sempre cantou As músicas Do Juruá As músicas De Cruzeiro do Sul Falar do Loro E do Albeirão Eu gosto de falar Dos dois Porque o tipo De composição Que eles fazem É falando da terra E eu comparo eles Ao Clube da Esquina De Minas Gerais Que falam da terra Não separa A qualidade deles Do Beto Guedes Ou do Milton Pela profundidade Do trabalho deles Falando da floresta Falando da cidade O Loro Vai sempre ser lembrado Por mim Por uma grande virtude Que o Loro tinha Que era de De não falar mal De ninguém O Loro era uma pessoa Assim que ele não Falava mal De nenhum amigo Ele era leal Aos amigos dele E inclusive O Loro tinha Naquelas rodadas De cerveja Sempre um gozador Que escolhia Um cara pra Cristo E baixava a lenha Assim Fazendo gozação Dos vacilos Daquela pessoa Das mancadas Mas o Loro Ele Quando muito Ele Dava um risozinho Assim De canto e boca Mas ele não Ele não estimulava Aquele tipo de comentário Ele não acrescentava nada Enfim Ele não dava corda Pra aquele tipo De comportamento Nós namoramos Noivamos E casamos Em uma semana E vivemos Dezoito Dezoito anos Só sendo separados Porque Deus Quis Isso Né Uma pessoa Assim Que não tem como A gente esquecer E ele sempre tinha Usava muito Esse jargão O importante Na vida É ser feliz E sempre Ele me dizia Mãe Vamos viajar Tu quer com emoção Ou sem emoção Né Porque ele me fez Viajar Do lado dele Pra Dar o adeus final Pra ele Em Cruzeiro do Sul Né Naquele aviãozinho Teco-teco Num dia de chuva E eu olhava Assim Pro Pro lado E só via Né Aquela urna E eu dizia Poxa cara Nem depois de morto Tu me deixa Ser sem emoção Tem que ter emoção De novo E enfim Assim O Alberto Foi um cara Que deixou marcas Que não vão ser Apagadas nunca Nas nossas vidas A partir de quando Nós Passamos a Nos conhecer Quando ele casou Com a minha filha A Mari É tanto que A minha esposa Ela queria Estar aqui Comigo Ela Pediu pra mim Falar que Loura é uma pessoa Muito importante Na vida dela A gente Principalmente depois Que aproximou Ainda mais Nós vimos ali Um ser humano Sensível Ele já era sensível Mas tornou-se Cada vez mais Um pai amoroso Com os filhos Amoroso com a esposa Alberto foi pra mim Um amigo E um Foi meu pai Mesmo sendo Meu padrasto A imagem paterna Que eu tive Na minha vida toda Foi dele E um apaixonado Pela música Qualquer coisa Que acontecesse Independente Da sua Se ele estava Feliz Se ele estava Triste Ele estava Compondo Foi um grande Parceiro Um grande amigo Sinto muita Falta dele E como Todo mundo conhece Alberto era um Corintiano Apaixonado Pelo time E Eu lembro que Quando vivo ainda Mas já sabia De como estava A sua saúde Ele pediu pra que ele fosse Enterrado Com a blusa E que se possível A gente conseguisse Encontrar um caixão Do Corinthians O que foi Falar do meu pai ainda é um pouco difícil para mim, mas eu só queria falar de como ele era companheiro e de como ele me ensinou muitas coisas e que acho que uma herança que vai ser para o resto da vida é a herança musical que ele deixou, que é muito presente e desde criança ele sempre me acompanhou e eu esperava que ele me acompanhasse, mas tudo bem, eu sou muito grata a tudo que ele fez e ele sempre me ajudou muito em relação a tudo, até coisas que ele não conseguia em relação à escola ele sempre tentava, estava tentando me ajudar e hoje em dia eu entendo muitas coisas que antes eu não entendia e eu entendo como as pessoas que tem esse lado mais artístico são incompreendidas porque o meu pai ele deveria ter sido muito mais valorizado Era um irmão que passava muita paz, passava muita alegria eu lembro que para ele não tinha tempo ruim, tudo ele transformava em piada ou brincadeiras e aquilo levantava a nossa autoestima e era muito interessante O que deixa-se feliz é a característica que ele próprio é dele as músicas dele tem muita poesia, tem muita melodia e transformava ele em um artista ímpar, um artista diferenciado então isso nos enche de alegria e de orgulho Eu lembro que ele falou que foi aproximadamente uns 15 minutos que ele compôs a canção Vale do Juruá que praticamente virou um hino de Cruzeiro do Sul O Louro sempre foi um humano querido que sempre estava junto nos momentos bons, também nos momentos difíceis Eu lembro também da canção que ele compôs a canção evangélica que ele fez ele disse que era para ele mesmo Deus estava limpando a sua vida por dentro e ele sempre dizia, se Deus quiser me tratar para me ficar aqui, amém se ele quiser me levar também, amém Foi uma pessoa maravilhosa de estar junto comigo sempre nos momentos de dor, nos momentos de alegria então ele sempre foi essa pessoa iluminada eu acho que onde ele chegava, ele iluminava o ambiente então a lembrança que eu tenho do meu irmão é essa aquela pessoa para cima, sempre alegre e muito amigo das pessoas, principalmente da família ele é muito família É um irmão que seguiu a mesma carreira da gente e hoje fazendo esse documentário, esse registro aqui das suas obras, de tudo que ele fez isso é muito importante para mim A Escola de Samba Unidos do Morro da Glória pediu que eu fizesse um samba para ser homenageado a ele em fevereiro É um irmão que a gente vai sentir muita falta por conta de sua alegria de chegar em toda a festinha lá em casa quem chegava dando o tom da festa era ele então isso a gente morre de saudade e a gente tenta fazer isso quando a gente homenageia ele nas canções que fiz Voou o Colibri e também 99, hoje é sem você, meu irmão Voou o Colibri deixando as flores tortinho para um lado não o vejo mais passar sua alegria em flor no seu universo de amor Música 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 O Alberto foi uma criança dos filhos, assim, um dos mais amorosos, né aliás, ele e o outro que o Alberto falou, o Albertan eram os dois mais amorosos mas o louro era sem limite, né desde pequeno e quando criança, né era loirinho, recebeu o nome de louro porque ele era loirinho então nós já colocamos, apelidamos de louro porque ele atraía muita criança e ia brincar e eu comecei a chamar louro aí caiu logo na moda o apelido dele, de louro porque aqui na nossa casa a gente juntava, ele conseguia entre ele e os irmãos também, né conseguiu juntar até 19 crianças teve uma vez que eu contei eram 19 crianças brincando no meu quintal todos juntos e sempre eu tinha uma merendinha pra eles botavam as bolachas um suco pra ele, que ao lado que era um terreno livre ao lado no ano passado eles veio entre ele e o Albertan fizeram uma homenagem pra mim no dia dos pais então eu não estava esperando me levaram lá pra catedral e colocaram lá na parte ali em frente ao altar olhando os seus cabelos tão bonitos beijos com as mãos e digo meu querido era uma pessoa do coração muito grande coração bom pelas as homenagens que já fizeram sobre ele a gente vê que ele era uma pessoa boa fugia de casa pra ir brincar outra vez além dessa vez que ele fugiu foi para o banho do tiro ao alvo que eles fugiram eu senti falta porque não ouvi mais barulho de criança brincando na quadra da escola São José aí fui atrás cheguei não tinha ninguém e justamente quando chegaram eles contaram a história outra vez ele também passou ficou com raiva não sei de que lá com o alberã aí saiu aí passou foi tempo fora de casa e eu preocupada até que ela apareceu ele disse foi lá pelo foro passeou só passeando andando e a outra vez foi que ele dormiu no hotel quando eu me acordei de madrugada de madrugada não era mais ou menos uma hora tinha sido minha festa de formatura do científico e ele foi e pediu um quarto do hotel e ficou dormindo onde o pai dele trabalhava ele era muito amoroso com as pessoas e caridoso também uma vez ele chegou assim mais ou menos 10 horas da noite nessa época ele já era rapazinho talvez tinha uns 14, 15 anos chegou com um garoto também mais ou menos da mesma idade loirinho como ele também que encontrou na praia aí disse mãe eu encontrei esse rapaz na praia ele veio de Itarauacá veio de pé não tinha estrada na época ele disse ele veio de pé de Itarauacá e ficou sozinho lá na praia sem ter eu queria saber se a senhora deixava ele dormir aqui eu disse claro que eu deixo em novembro de 1982 estava acontecendo um show do embalo 5 ali na praia atrás da catedral quando terminou o show eu havia conhecido algumas pessoas feito algumas amizades e dentro dessas pessoas eu conheci o louro já tarde da noite eu não tinha um local pra ficar pra dormir e o louro me levou pra casa da dona Randélia e do senhor Alberto Brito e dos seus pais foi aí que iniciou a nossa amizade foi aí que eu conheci o louro e falar do louro pra mim é uma grata satisfação pra mim foi um privilégio ter feito parte do seu ciclo de amizade debilitado por uma anomalia infectocontagiosa Alberto Louro batalhou e sofreu muito para suportar e contornar seus problemas de saúde aí eu liguei pro louro eu digo louro eu não tenho coragem de falar mas eu já preparei eu disse que você não tava bem e que tava fazendo exames e tudo e ele foi muito muito forte porque foi nesse momento que eu acho que ele criou forças e ele que disse pra minha mãe e foi tranquilizando tanto é que minha mãe não ficou em desespero nem nada ele naquele jeito dele palhaça até na doença ele colocava a gente pra cima no dia 16 de novembro de 2019 todos foram pegos de surpresa com o súbito falecimento de quem semeou belos exemplos de humanidade Alberto Louro vivia em Rio Branco com sua família foi sepultado em Cruzeiro do Sul onde ergueu todo o seu saber e musicalidade o município de Cruzeiro do Sul decretou luto oficial por três dias antes do sepultamento ocorreu a entrega da comenda do mérito cultural Lins Sampaio a sua esposa e filhos pelo prefeito municipal Wilderley Cordeiro foi homenageado por ocasião da entrega do prêmio Jorge Saide de Comunicação e na abertura do festival Pátia Mamo a Assembleia Legislativa do Estado do Acre por unanimidade aprovou a lei número 3.587 de 13 de dezembro de 2019 que torna o Teatro dos Nauas em Teatro dos Nauas Alberto Louro Alberto Louro também é homenageado com a comenda da Ordem do Mérito Cultural pelo Conselho Estadual de Cultura e pela Fundação Elias Mansur eu não queria acreditar isso me aperta porque a gente não pode fazer nada mesmo eu acho que são só o olhar dele a alegria dele o sorriso dele é isso que eu sei que ele está no bom lugar que ele está bem mas é um aperto que a gente tem porque ele era muito querido mesmo muito querido um beijo eu amo meu irmão sinto muita falta dele apesar de a gente não estar convivendo muito lá em Cruzeiro talvez a gente convivesse mais por ser que cidade pequena mas aqui cada um tinha a sua vida mas sempre que a gente podia a gente se reunia a nossa família tem isso né sempre que a gente fora a gente se reúne o mesmo seja a alma dele para Deus a do louro eu assisti do louro eu tive força fiquei até o fim antes de botar a última pedra eu meti ainda a minha mão eu disse meu filho eu já vou Deus te abençoe fica com Deus e essa foi a ida de Deus se nós não conseguimos preservar a nossa maior riqueza não vamos conseguir preservar a vida e o louro sabia valorizar isso ele sabia a importância disso e valorizar ele era um cara sensível a tudo isso e é isso onde ele tiver é louro valeu o céu não é para todos o céu é para quem sonha grande pensa grande ama grande e tenha coragem de viver pequeno tenho certeza que você está lá meu irmão não quero ver estrelas guardadas pelo azul no céu de cruzeiro do sul quero ver estrelas guardadas pelo azul no céu de cruzeiro do sul quero ver estrelas guardadas pelo azul no céu de cruzeiro do sul o céu o céu de cruzeiro do sul Tô feliz por ser assim Cantor, ribeirinho, aprendi com passarinhos Cantar, pra voar, lá no fundo do quintal Na mangueira, na mangueira Na mangueira, na mangueira Na mangueira, na mangueira Tô feliz por ser assim Cantor, ribeirinho, aprendi com passarinhos Cantar, pra voar, lá no fundo do quintal Na mangueira, na mangueira Na mangueira, na mangueira Na mangueira, na mangueira Na mangueira, na mangueira